Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz Viver ao sol do teu olhar mais terno Morto o teu desejo, vivo o meu desejo Primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor De ninguém Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu E eu em troca de nada tenho tudo na vida Bandeira vencida rasgada no chão Só a data esquecida, a coisa perdida Que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, amor A vida perdeu, fulgor Com o sol de inverno não tenho calor Com o sol de inverno não ter o amor de ninguém Fico sempre ter coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, amor Vivo de saudades, amor A vida perdeu, fulgor Com o sol de inverno não tenho calor Amém